Escutei esta notícia pela rádio aparecida Aquela linda cidade está sendo construída Uma nova catedral para aquela santa querida Todo o povo satisfeito pela graça recebida Estão fazendo todo o esforço para a igreja ser erguida Já reuniram muita gente A fazer este presente para a senhora aparecida Muito breve vou viajar para aquela vovação Porque quero visitar esta nova construção Cordeira nova morada, a padeira da nação Que está sempre ao nosso lado, na hora de precisão Seus milagres foram tanto que não tem comparação Tá fazendo muitos anos Que ela vem nos livrando com a sua proteção Que Deus e nosso Senhor ilumine este cristão Que teve esta grande ideia na sua imaginação Eu acho que lá do céu Deus lhe deu a intuição Para construir esta igreja Orgulho da religião Por isso meu donativo Vou levar com minhas mãos Eu quero que aquela igreja Ou o tempo ainda seja a nossa casa de oração Eu quero que adontes Ou o tempo ainda seja a nossa casa de ouro Ou o tempo ainda seja a nossa casa de ouro